Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, sou cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que foi confirmado a sequência de Robô Selvagem. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. No evento Deadline Contenders, o diretor Chris Sanders anunciou que a animação Robô Selvagem terá uma sequência. Já em desenvolvimento nos estúdios da DreamWorks, a informação bastante aguardada pelos fãs chega em um momento em que o filme acumula grande sucesso nas bilheterias e projeta-se como um dos favoritos ao Oscar de Melhor Filme Animado de 2024. A DreamWorks vai produzir uma sequência para Robô Selvagem. O estúdio confirmou num sábado, dia 12 de outubro deste ano, o projeto ao Deadline via o diretor Chris Sanders, que já está confirmado no comando do filme. Nós com certeza temos planos para um segundo capítulo, disse Sanders ao veículo. Lançado em 2024, Robô Selvagem conquistou o público com sua narrativa envolvente e arrecadou até agora 107,5 milhões de dólares globalmente. A animação estará disponível em mídia digital a partir de 15 de outubro nos Estados Unidos. O filme é protagonizado pela Robô Ross, que naufraga em uma ilha inabitada e forma laço com os animais locais, incluindo um filhote de ganso que a adota. A produção destaca a capacidade de adaptação e convivência harmônica de um ser artificial com a natureza, elementos que conquistaram a crítica pela abordagem sensível. Os planos para a continuação de Robô Selvagem foram confirmados por Chris Sanders, conhecido por trabalhos aclamados como Lilo e Stitch e Como Treinar o Seu Dragão. Embora detalhes sobre o enredo da sequência ainda não tenha sido divulgados, não há grandes expectativas sobre a continuidade da jornada de Ross, especialmente após o impacto positivo da primeira animação. O filme foi inspirado no livro Robô Selvagem de Peter Brown, publicado em 2016. A obra, destinada ao público infanto-juvenil, integra elementos de ficção científica e natureza, narrando a sobrevivência de Ross em uma selva após o naufrágio. O sucesso do livro levou à publicação de uma sequência, Robô Selvagem Escapa, de 2018, onde Ross enfrenta novos desafios fora da ilha, explorando a interação com o mundo dos humanos. O sucesso de Robô Selvagem transcende a animação, aumentando discussões sobre tecnologia e meio ambiente, e a natureza das relações interpessoais. A expectativa é que a sequência amplifique esses temas, explorando novas dinâmicas e desafios para Ross. A confirmação do segundo filme pela DreamWorks sugere o investimento contínuo na franquia, que já se mostra promissora tanto no cinema quanto na literatura. E pessoal, e é só isso! Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo. E também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também, para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo. E pessoal, e é de graça! E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! E aí 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 E aí